A desinformação para quem enfrenta o transtorno bipolar é um desafio enorme para conseguir lidar com a doença. Nós vamos falar sobre esse assunto. Trago um dado aqui para a gente começar a entrevista, que é o seguinte. Atualmente, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 140 milhões de pessoas sofrem com o transtorno bipolar no mundo. Mas, afinal, o que é, de fato, esse transtorno bipolar que, como o senhor bem disse, muitas pessoas utilizam esse termo bipolar de uma forma muito vulgar? Ah, você é bipolar, você está bipolar hoje, mas, na verdade, esse transtorno tem suas características próprias e nada tem a ver com esse tipo de termo que a gente usa, não é isso? Exatamente. Essas pessoas que variam durante o dia do humor, às vezes está alegre, triste, brigando e tal, não são, de fato, quem tem transtorno bipolar. O transtorno bipolar é caracterizado por fases, são fases de doença que têm duração mínima de dias. Então, são alternâncias do humor e da energia, o transtorno bipolar é caracterizado por isso. Alternância de humor e energia, às vezes a pessoa está com energia lá em cima, ou com humor exaltado, ou irritado, ou eufórico mesmo, e durando no mínimo quatro a sete dias, esses períodos geralmente duram até meses, semanas, meses, e alternando com momentos de normoforia, euforia, você está, quer dizer, de eutimia, humor normal, humor tranquilo, normal, e também com depressão, né? Muitas vezes um episódio de subida do humor, ele é precedido, ele precede uma queda, né? E a pessoa entra em depressão, né? E aí a depressão também não dura poucos dias. Para ser depressão, tem que ter durado duas semanas, no mínimo, os sintomas, né? Então, essa alternância de humor, a pessoa tem essa parte que ela fica para cima, né? Onde ela pode... Aí são dois tipos, né? Você pode ter mania, mania é uma euforia mais grave, né? Ela pode ficar muito irritada, ela pode realmente até psicotizar, né? Ter delírios de que estão perseguindo ela, ou que alguém vai pagar a conta dela, e ela começa a gastar dinheiro desempreadamente. Ela aumenta, às vezes, a libido, né? Ela fica... Comete também inscrições, né? Ela fica sem censura e comete inscrições, brinca com as pessoas, fica irritável, eufórico, achando tudo com o ego inflado, né? E a pessoa fica muito expansiva. A mulher falou que, às vezes, era normal e, de repente, ela está ali para cima, né? E ninguém esperaria aquele comportamento dela nas primeiras crises, né? E a hipomania, um pouquinho abaixo, né? Quando essa euforia fica um pouquinho mais devagar, às vezes, nem é perceptível, às vezes, a pessoa trabalha melhor, né? Ela fica muito focada, às vezes, no trabalho. Pode ficar hipersexual, pode cometer inscrições, pode fazer dívida também, pode aumentar o consumo de álcool, pode ir para as drogas, mas, geralmente, é um pouquinho mais leve e a pessoa continua trabalhando. Aquilo não prejudica tanto, assim, as pessoas, muitas vezes, podem reconhecer, mas não gera algum prejuízo para ele. E qual que é a frequência que a pessoa que apresenta esse tipo de diagnóstico, né? Ele deve procurar o profissional. Ou seja, a família deve encaminhá-lo também a algum profissional. A maioria só procura na fase de depressão, né? Se não for mania, que é aquele mais grave, como a gente falou, né? Do bipolar tipo 1. Se for bipolar tipo 2, que, geralmente, é muito produtivo, trabalha pra caramba, ele realmente é mais organizado. Isso aí passa anos até receber um diagnóstico correto, né? E o bipolar tipo 1, que tem a mania, às vezes, é diagnosticado erroneamente como esquizofrenia. São pessoas que podiam estar produtivas na sociedade, e, às vezes, são tratadas como esquizofrênico e afastamento de longo prazo, medicação que não é a mais adequada para o tratamento dele. Outra parte também, o transtorno bipolar 2, né? Que tem essas euforias um pouco mais leves, né? Essa hipomania. Muitas vezes são diagnosticados como ansiedade, como depressão. Porque ele procura, geralmente, na fase depressiva o tratamento. Então, quando ele tá em depressão maior, que é as duas semanas ali, sem vontade de fazer nada, triste ou deprimido, perda de interesse ou prazer, pode perder peso ou ganhar. Enfim, aquelas sintomas clássicos de depressão, né? Ele procura o tratamento naquele momento. Às vezes, num clínico ou num cardiologista que não investiga ali o histórico familiar deles, se teve alguma internação psiquiátrica, se tem transtorno bipolar na família. E o antidepressivo pode levar a pessoa a subir mais ainda. A pessoa tava numa hipomania, teve uma depressão, foi tratar, tomou um monte de depressivo e vai pra mania. E a mania psicotiza, pode sair pelado na rua, pode ir pra álcool e drogas. Uma pessoa que era totalmente tranquila, né? Então, realmente, a gente vê muito isso na prática, infelizmente. Qual que é o tratamento, doutor Marcelo, pra esse tipo de transtorno? E ele tem uma cura? Cura não tem, mas tem controle. Tem um histórico familiar muito forte, né? Então, na família, você vai ter o caso de transtorno bipolar, ou de esquizofrenia, ou, às vezes, de abuso de álcool e drogas, que você, às vezes, nunca vai ter um diagnóstico de transtorno bipolar, né? Nos Estados Unidos tem uma pesquisa que demora 10 anos pra o diagnóstico surgir. Olha isso, né? É muito complicado. Então, as pessoas, às vezes, já estão numa fase que não tem mais jeito, né? Isso é muito complicado. Mas o tratamento, ele é feito à base de, para um medicamentoso, né? Tem que ter estabilizador do humor, é o mais correto, né? Então, tem várias classes de medicações que podem atuar como estabilizador do humor, né? O antidepressivo não tá indicado. É só o último caso. Quando não tá funcionando as outras coisas, você pode associar ao estabilizador do humor. Mas jamais dá um antidepressivo puro, né? Pra uma pessoa que você está desconfiando ser bipolar. A gente vê muito na prática isso acontecer, porque, às vezes, não investigam esse histórico familiar, esse histórico do passado, né? Não rastreiam transtorno bipolar. E, junto com isso, numa fase mais de manutenção, pra você tirar a pessoa ali da depressão e da mania, da hipomania, depois, numa fase de manutenção, é muito importante, psicoterapia, prática de exercício físico regular, né? Pra você canalizar aquela energia grande que eles têm, né? Eles têm uma energia grande. Então, muita gente... Por exemplo, Leonardo da Vinci estima-se que ele foi bipolar, porque ele era genial em algumas fases, e em outras fases estava deprimido, né? Onde ele não conseguia nem sair da sua cama ali pra produzir. Então, várias personalidades já se assumiram bipolar, pessoas de alta criatividade, né? De alta produtividade, mas que passam por esses períodos de alto e baixo, né? Então, a intenção do tratamento é sempre botar a pessoa na eutimia, que seria sem variações patológicas do humor, nem pra cima, nem pra baixo, né? Nem pra euforia, nem pra depressão. E psicoterapia é muito importante, exercícios físicos, né? Ter uma vida mais saudável, evitar substâncias euforizantes, que são elas. Drogas, né? Como cocaína, crack, euforizam qualquer um. Então, o álcool pode descompensar o bipolar, então ele vai ter uma vida um pouco mais regrada. A gente tem que convencê-lo disso. Isso é o mais complicado, às vezes. Ele aceitar o diagnóstico e aderir ao tratamento e perceber que ele vai ter que ter uma vida mais regrada aqui pra frente. Sim, agora o senhor falou sobre algumas personalidades, né? Que são conhecidas aí pela maioria das pessoas. E na última semana, aconteceu um episódio também com uma personalidade, que é um músico norte-americano, o Ken West, né? Que ele é diagnosticado com um transtorno bipolar e ele teve uma dessas crises. E é importante a gente falar aqui sobre a falta de entendimento da sociedade em geral com as pessoas que têm o transtorno bipolar. Eu acho que é até uma forma de tratamento também, as pessoas, elas terem empatia, né? Com o paciente que está diagnosticado com esse transtorno. Tem uma frase que eu li aqui em um site de notícias, que eu achei bem interessante e quis trazer pro senhor e pra quem está nos assistindo sobre essa questão da empatia, do entendimento da sociedade, que é o seguinte. Desde que anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos no início deste mês, todos os dias o rapper é notícia na mídia e sempre por um episódio mais estranho que outro. Ou seja, eles caracterizam o transtorno do músico como um episódio estranho. Então, o desentendimento da sociedade em geral também é um fator que acaba agravando, né? A vida da pessoa que tem esse transtorno. Perfeito. Perfeitamente. Então, nesse momento de euforia, por exemplo, como o Ken West estava, ele é capaz de, por exemplo, ele se candidatou à presidência norte-americana e mesmo, acho que foi indeferido em alguns estados lá, ele continuou a fazer, fez comício, né? Então, o insight que ele chama, a percepção dele da realidade estava totalmente deturpada. Eles ficam assim, né? Eles acham que ele provavelmente está ali acreditando que ele vai ser eleito, né? Que ele é o escolhido de Deus, né? É mais ou menos isso que ele percebe em si quando ele está fora da casinha. Ele sai realmente da casinha. Ele não tem a percepção total do que é a realidade, apesar de parecer muitas vezes que ele está dentro da realidade. Não está, né? A cabeça dele prega peças nele mesmo. E é muito difícil, às vezes, a pessoa compreender, porque, às vezes, a gente nunca saiu tanto. Mas é mais ou menos perceber quando a gente fica naquela euforia da bebida, né? Acho que todo mundo já experimentou uma euforia da bebida de você sair. Não, vou pagar para você. É mais ou menos aquilo e, às vezes, mais grave. Às vezes, mais grave. Às vezes, pode ir para um delírio de paranoia, de achar que alguém está te perseguindo, né? Ou essas questões de ser o escolhido de Deus, por exemplo, para a presidência, né? Como ele declarou. Então, realmente, ele sai fora e ele não tem noção do que ele está fazendo. A gente precisa compreender melhor isso, né? Até para ajudar melhor aquela pessoa naquele momento, né? E você vê como é difícil, porque ele deve ter acesso aos melhores médicos e tudo mais. E é difícil convencer. Ele é um cara fantástico, criativo para caramba, um músico genial, né? Produtor de outros artistas. E você vê como ele sai realmente da realidade naquele momento. E até, vamos dizer, aí se coloca frente à população como um motivo de chacota. Muitas vezes ele vira, né? E aí, depois, como ele vai se arrepender disso que ele fez? Ele volta, quando ele voltar ao normal, ele vai ver o que ele fez e ele sente uma vergonha tremenda do que ele fez. Isso a gente vê muito nos bipolares. Muito importante o familiar, os amigos próximos, reconhecerem esses momentos, principalmente, de euforia, né? Que a elite tem que dar um jeito de segurar e ele, a percepção dele é que ele é um cara especial. O ego infla mesmo. E é muito difícil convencer a pessoa nesse momento. Muito complicado. Obrigado. 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 Obrigado.